bora rapaziada mais um vídeo em bom motovlog no vídeo de hoje a gente vai tá falando desse produto aqui ó o orb lbg é limpeza de bicos injetores esse produto aqui a gente já usou similares aqui no canal como fluel inject clear o motul tem um motul também que é um injector alguma coisa assim agora não lembro o nome mas eu tenho vídeo aqui no canal isso aqui é aqueles produtos de limpar bico que a gente bota direto no tanque de gasolina funciona assim você enche o tanque de gasolina bem cheio e vira a quantidade indicada dentro do tanque de gasolina e anda até consumir toda a gasolina aí conforme a gasolina vai gastando e vai fazendo a limpeza do bico de uma vez eu tinha uma hornet que eu usei o stp o fluel inject clear do stp e resolver o problema da hornet a hornet se lava lenta e o produto fez o serviço e limpou a moto voltou ao normal e era dica que eu ia deixar vocês esse aqui da orb eu não usei né mas eu tô usando na verdade a minha moto não tem bico sujo eu tô usando como preventivo que eu sempre sou da eu sou da ideia de muito melhor prevenido que remediante como já revisei a moto que olha o que líquido de arrefecimento fiz o troquei um monte de preventivas vamos para preventiva do bico né não é tão caro isso aqui eu paguei 36 reais ele tem 500 ml cada 100 ml é para 12 litros de gasolina tem 23 litros no tanque da tenere um tanque cheio tranquilamente eu boto meio frasco então fica a dica para vocês aí se inscreve o nosso canal deixe aquele like a gente continuar trazendo vídeo e trazendo dica para vocês aí a gente vai trazer mais produtos e mais dicas para vocês aí mais coisa se inscreve para incentivar o canal a crescer a produzir um vídeo e fica essa dica aqui ó você procurar no mercado livre vão achar de repente até mais barato né tem frasco de 100 ml aí uma moto com 12 litros do tanque uma moto pequena tranquilo ou compra dois para uma moto maior né você vai estar usando aí fica a dica mais um vídeo mais um registro aí para vocês aí até o próximo vídeo uma motovlog fui um abração e aí e aí e aí